Inaugurado no dia 5 de fevereiro de 2013, o restaurante dos comerciários Sesc Rio Mar tem por finalidade atender os comerciários que são funcionários do Shopping Rio Mar. O primeiro restaurante do Sesc em um shopping do Norte e Nordeste é fruto da parceria entre o Sistema Fecomércio Sesc Senac em Pernambuco e o Grupo JCPM. Isso é uma forma de dar dignidade ao trabalho e reconhecimento ao trabalho que os comerciários desenvolvem. Na verdade o comerciário é um parceiro do empresário do comércio e se a gente não tratar bem o comerciário, certamente que não existe um clima de satisfação entre as partes. Nós queremos isso, nós queremos cada vez mais aproximar o comerciário do empresário e do comércio e oferecer quantos dignos de trabalho a esse pessoal que tenha um grande colaborador e que ajude o desenvolvimento da nossa atividade empresarial. Com mais de 600 metros quadrados, o espaço cedido pelo Grupo JCPM recebeu um investimento de um milhão e meio de reais. Bom, a parceria já vem de longo tempo com a Federação do Comércio, com o Senac, com o Sesc. O professor Josias, que é um grande líder, é uma pessoa preocupada com o desenvolvimento das pessoas e ele coincide com as nossas ideias, com o nosso pensamento, com os nossos valores. E temos trabalhado junto em vários projetos e esse eu acho que é uma consolidação de um projeto extraordinário, que é adotar um restaurante para os comerciários com qualidade de alimentação, com conforto e com preço subsidiado pelo Sesc. A estrutura do Sesc Rio Mar só veio agregar ainda mais para nós comerciários independentes. A qualidade da alimentação, o preço que é fantástico, excepcional, o atendimento de todos os colaboradores, é tudo muito bom. O atendimento do Sesc Restaurante é no sistema self-service e a alimentação oferecida busca sempre a qualidade da refeição, de forma nutritiva e balanceada. O comerciário paga o valor de nove reais por quilo e tem direito ao suco e sobremesa no almoço e café ou suco no jantar. A estrutura que me atende é muito grandiosa em termos da alimentação, do Sesc, em si o Sesc tem feito coisas maravilhosas para a gente aqui, que é funcionário do Shopping Rio Mar. A gente precisava muito de ter uma estrutura dessa aqui em Recife e espero que venha a ser sempre isso aqui, não só no Rio Mar, em si Shopping Recife, Itacaruna, o Plaza, em si todos os shoppings, porque nós precisamos disso, isso aí é muito importante para a gente. Esse restaurante do Sesc, ele tem um caráter inovador, é o primeiro restaurante do Sesc no Brasil, no sistema S, dentro de um shopping. É o primeiro restaurante onde a gente está realmente para a nossa clientela-alvo, que é o comerciário. O shopping tem em torno de 5 mil funcionários, nós hoje estamos atendendo 1.300 entre almoço e jantar. É nutritiva, variada, a gente nunca vem todos os dias para ter os mesmos pratos, são sempre pratos diferentes, eu gosto muito. Os comerciários ainda dispõem de um espaço para descanso com cadeiras e espreguiçadeiras. Eu acho essa área de convivência bem legal, você pode chegar mais cedo, almoçar tranquilo, relax, a galera fica aí com violãozinho às vezes, tocando uma musiquinha ou MPB, só falta uma rede, mas também se tiver rede ninguém trabalha. Então, achei super bacana. Fazemos aqui o trabalho de controle de qualidade dos alimentos, o nosso primeiro controle é a coleta das amostras, de cada preparação, coletamos uma quantidade e armazenamos por 3 dias, para que seja garantida a qualidade dos alimentos dos nossos comensais. Se for necessário fazer alguma análise dos alimentos, caso haja algum surto, então encaminhamos para o serviço de análise, para que seja averiguado. Segundo item de controle de qualidade, que é a coleta das temperaturas. Também de cada preparação, após uma hora que as preparações estão no buffet, nós aferimos a temperatura para que seja garantido o controle de qualidade. Caso não esteja na temperatura adequada, tomamos as devidas providências, para que fique tudo em conformidade com a legislação. O restaurante Sesc Rio Mar é exclusivo para os comerciários que são funcionários do shopping e a entrada é mediante a apresentação da carteira do Sesc e do crachá de funcionários do shopping. O restaurante funciona de segunda a sábado, servindo almoço das 11h às 14h30, no jantar das 16h30 às 19h30. O restaurante Sesc e do crachá de funcionários do shopping. O restaurante Sesc e do crachá de funcionários do shopping. O restaurante Sesc e do crachá de funcionários do shopping. O restaurante Sesc e do crachá de funcionários do shopping. O restaurante Sesc e do crachá de funcionários do shopping. Legenda Adriana Zanotto